Você sabia que só existe uma única maneira de você importar qualquer relógio de qualquer preço legalmente e entrar com ele no Brasil sem pagar nenhum real de imposto? Se liga aí que eu já te conto como. Saudações e complicações, queria mandar um grande abraço ao meu amigo Leandro, da GMT-3, que ajudou-me a comprar este relógio fantástico, Citizen Pro Master, Diver e um grande abraço a todos para ir para o Brasil. Fui! Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva no GMT-3. Ao se inscrever no nosso canal, você nos ajuda e muito. Então, clica aí, aciona o sininho, seja muito bem-vindo à nossa família. Não te custa nada e você ajuda a gente pra caramba. No vídeo de hoje, a gente vai entrar num assunto que eu recebo essa pergunta com muita frequência, perguntas sobre este assunto, os assuntos, tudo que é ligado à importação, os valores de se importar um relógio, o que paga, o que não paga. Eu vou entrar ao longo de alguns vídeos neste assunto e no vídeo de hoje a gente vai descobrir qual que é a única maneira de você conseguir importar qualquer relógio de qualquer preço sem pagar nenhum único real de imposto. Antes, falar pra você se inscrever no Instagram da iWatch Boutique, porque os caras são os patrocinadores oficiais do GMT-3. Fique por dentro de todos os relógios que os nossos amigos, os nossos parceiros da iWatch têm à venda por lá. A única maneira de você conseguir importar esse relógio, infelizmente, envolve uma viagem internacional. Você precisa retornar de outro país com um relógio no punho. E aí, você consegue entrar no nosso país sem pagar nenhum único real de imposto, porque este relógio se enquadra na condição de objeto de uso pessoal. A lei permite que você entre no país com um único relógio. Você pode comprar um Rolex, um Jacobin com astronômia lá fora, e retornar, colocar ele no punho, e você entra no Brasil. Inclusive, trazendo com as caixas, a documentação, você consegue entrar e passar pela aduana sem pagar nenhum único real de imposto. Mas, e tem sempre um mas, nós estamos no Brasil, terra do mas, existem vários detalhes que você precisa atentar para que isso aconteça de uma maneira em que não te dê dor de cabeça. A nossa legislação, só para variar, ela é bem extensa, cheia de adendos, acaba se tornando confusa, e a gente sabe muito bem que quando a legislação é aberta a interpretações, isso significa que eu e você vamos acabar pagando imposto. Mas, precisamos tomar alguns cuidados para que isso não aconteça. Que cuidados são esses? Você tem uma taxa de 500 dólares para poder entrar com qualquer produto, desde que não fique caracterizado a intenção de venda. Se você trouxer 50 produtos de 10 dólares, você pode ser taxado, porque se caracteriza uma intenção de venda, 50 produtos iguais. Mas, se você não trouxer nenhum único outro relógio, apenas esse que você está usando, você consegue entrar sem pagar, porque ele acaba entrando nessa configuração de objeto de uso pessoal. O relógio, ele precisa estar na condição de usado, muita atenção. Você não pode entrar no país com um relógio com os plásticos ou etiquetas. Eu tenho um amigo que entrou no país, na fiscalização, ele estava utilizando um relógio, trouxe para um amigo dele, não quis tirar o plástico do bracelete. A fiscal olhou para ele e falou, deixa eu dar uma olhadinha nesse teu relógio, por que ele está com plástico? Aí ele, a fiscal, isso daí caracteriza uma intenção de venda. Logo, ele foi não só taxado, como também multado. Se você ultrapassar esse limite de 500 dólares, tudo o que exceder, você paga 50% de imposto e também 50% de multa, caso você não declare. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Resumindo, você pode entrar, desde que você não tenha outros relógios, você pode entrar com caixa, com documentação, com tudo, desde que seja o seu único relógio que precisa ficar caracterizado como relógio de uso pessoal. Já tive vários amigos que viajaram para o exterior, eu sempre pergunto, você vai de relógio, vai voltar com relógio, sem relógio? Se o meu amigo não gosta de relógio, aí é festa. Eu sempre falo para ele poder trazer um relógio para mim. E sempre passou, sempre deu certo. Passaram por fiscalizações, nunca teve nenhum problema com relação a isso. Pode trazer com caixa, com papel, com tudo, desde que seja apenas um único relógio. Você também pode comprar os relógios na Duty Free, nos free shops. Você tem um limite de mil dólares, mas você pode... Esse limite de mil dólares de isenção é para quando você entra no país. Se você sair do país, comprar ali no free shop de qualquer aeroporto internacional, quando voltar, esse produto pode ser taxado. É claro que eu vou perguntar para você se você teve alguma experiência em... não só com relógio, mas também com qualquer outro tipo de produto passando por fiscalizações da Receita Federal em aeroportos. Eu vou pedir para vocês colocar essa sua experiência aqui. Afinal de contas, vai servir também para que outras pessoas possam aí aprender sobre o que fazer e o que não fazer quando for realizar as viagens internacionais. Beleza, meus amigos? Esse foi o primeiro vídeo. Nos outros eu já vou falar um pouquinho mais sobre taxação, imposto de taxação, como é que funciona, paga imposto, não paga imposto. Isso daí num vídeo futuro. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Dá o like e se inscreve no nosso canal. Vamos fazer o canal aí bater os 100 mil. Estou muito ansioso para que isso aconteça e isso só vai acontecer com a sua ajuda. Alguma dúvida, qualquer coisa, escreve aí no campo de comentários e a gente vai respondendo. Um grande abraço. Deus abençoe você sempre e cada vez mais. E é claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.